O que é o que a gente nasceu para ser? Mas na nossa natureza, preto, pobre e favelado. Eu não sou bandido, Renan. Meu nome é Piotr. Eu não sou apenas um homem. Eu vou bruxando a ver esse preto da cabeça. E se você não conseguir? Todo mundo quer que eu perca. E diga-se de que não é? Eu não sei. 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 Eu não sei.